Esse vídeo é uma mistura de galinhas, cachorros, tijolos e um golinho de café. Oi, gente! Bem-vindos ao Filosofares, mais uma conexão filosófica aqui pra você, falando sobre Francis Bacon, indução e o quanto que o nosso hábito, a nossa maneira de ver as coisas, podem ou não enganar a gente. Uma vez, Bertrand Russell disse o seguinte, o homem que alimenta regularmente a galinha acaba um dia por lhe torcer o pescoço, mostrando que noções mais refinadas do que diz respeito à uniformidade da natureza teriam sido bem úteis à galinha. Eu sei que você deve estar pensando que eu me confundi e citei o Filosofo errado, mas calma que as galinhas são de Russell, mas servem bem pra algo que Francis Bacon já falava muitos anos antes, que é sobre a indução na filosofia ou na ciência. Eu te explico. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo logo agora no começo pra não se esquecer e ajudar a gente a se expandir aqui na internet, chegar também a mais pessoas e finalmente chegar também aos 30 mil inscritos. No decorrer do vídeo, pode comentar e se quiser compartilhar com alguém que vai gostar desse conteúdo. Voltando às galinhas e ao bacon, vamos pensar o seguinte. A expectativa de uma certa regularidade na natureza não é uma coisa exclusiva dos seres humanos. Os cachorros, por exemplo, eles esperam que vão ser levados pra passear em um horário regular do dia que o dono leva, né? E eles até resistem à mudança do caminho habitual quando o dono muda ali o trajeto. Inclusive, o hábito mesmo é um dos maiores responsáveis pela criação dessa expectativa em relação àqueles eventos que vão ser futuros. Vou deixar aqui nos cards um vídeo pra vocês em que eu explico essa ideia de hábito melhor. Como eu tava dizendo, quando a gente observa os animais, isso fica muito claro. É possível a gente ver nos animais o registro de uma certa tendência à rotina e à regularidade nas ações. Mas os seres humanos não são diferentes e eles acabam também executando suas ações diárias na expectativa de que o que foi verdadeiro ontem vai continuar sendo verdadeiro amanhã. O sol que nasceu ontem vai nascer amanhã. A chave que fechou a fechadura ontem vai fechar a fechadura amanhã. A pessoa que me traiu ontem vai me trair amanhã. A gente pensa que esses eventos são governados pelas leis da natureza e podem ser previstos com uma certa segurança. Mas muitas vezes as nossas expectativas gerais são contrariadas. Ou seja, por força do hábito, a gente espera coisas acontecerem como se fossem necessárias. Mas elas não acontecem obrigatoriamente só porque elas se repetiram até hoje. Um dia essa chave vai agarrar, não vai abrir a porta, né? Lembra do exemplo lá da galinha que abriu o vídeo? Então, o fazendeiro alimenta a galinha até o dia que ele precisa torcer o pescoço dela pra colocar ela numa panela. Então, sempre que a gente usa um número limitado de exemplos tomados do passado pra provar uma regra que se aplica a todos os exemplos que poderíamos encontrar no futuro, estamos, então, usando um método chamado indução. Primeiro, hábito. Depois, expectativa. E os dois juntos vão gerar a indução. A gente usa a indução quando os nossos pensamentos saem do particular e vão pro geral. Ou daquilo que a gente experimenta de forma particular para o que não experimentamos de forma universal. Mas acontece que a indução é uma espécie de aposta, de previsão, de criação ficcional do futuro que pode ou não se mostrar real. Pensa numa receita de bolo de milho que a sua mãe ou a sua avó sempre fez na família, sempre usando a mesma receita. Daí um dia você pega a receita, compra os ingredientes, segue os mesmos passos e o bolo sai errado. Por indução, você aposta que esse bolo vai sair do mesmo jeito. Mas aí você se frustra porque deu errado. Sem saber o que você fez, sabe o que é? Usou a indução. Mas no sentido mais estrito, nada pode ser verdadeiramente provado por indução. Por mais vezes que a gente tenha observado uma coisa acontecer em determinada circunstância, a gente não pode ter absoluta certeza de que a mesma coisa vai acontecer com os mesmos resultados. Então não adianta você fazer um café, preparar um café para comer esse bolo, porque pode ser que esse bolo dê errado. Para Russell, os nossos instintos vão fazer a gente acreditar que o sol vai nascer amanhã, que vai ter um bolinho gostoso e que vai ter café para a gente tomar de manhã. Mas quem garante que não estamos na mesma posição que a galinha que espera a comida e é assassinada. As leis da natureza até parecem estar operando de forma tão forte, tão regular e que nunca deram nenhum sinal de mudança. Por exemplo, toda vez que a água é resfriada abaixo de zero grau Celsius, ela se solidifica, vira gelo, né? Apesar dessa regularidade, a gente não pode garantir que a natureza vai ser uniforme no futuro, sempre. A natureza só vai ser uniforme no futuro quando esse futuro chegar. Ou seja, quando ele for presente, né? Eu sei, eu sei. Dado o grau em que nossa vida cotidiana depende dessas suposições indutivas, ia ser muito estranho a gente achar que elas são irracionais, né? Mas para muitos filósofos, é isso mesmo, que elas são irracionais. O primeiro filósofo moderno para fazer uma análise relevante desse tema foi, então, o tal do Francis Bacon que eu falei. Bom, agora chegamos nele, não vai ser mais russo. Francis Bacon nasceu em Londres no ano de 1561. Ele é filho caçula de Sir Nicholas Bacon, guardião do selo real e de sua segunda esposa, Anne. Ele estudou na Universidade de Cambridge e lá se formou em Direito. Ele cresceu destinado para ser um diplomata e ele teve na França como um acompanhante do embaixador inglês. Só que depois, em 1579, quando o pai dele morreu, é aí, então, que ele regressa para Londres para retomar a carreira jurídica e política. Em 1584, Bacon foi eleito para a Câmara dos Comuns, como um representante de um pequeno distrito lá. Nessa época, ele escreve a Carta de Conselhos à Rainha Elizabeth I, que advoga várias medidas de tolerância religiosa, de supremacia estatal em relação à igreja. Querendo se ligar aos serviços da coroa, Bacon fez uso das influências do Tesouro Real, do seu tio materno e do conde de Essex até se tornar conselheiro particular. Mas ele não conseguiu ser nomeado procurador-geral como ele queria. Foi só depois do reinado de Jaime I que ele foi sucessivamente nomeado procurador-geral, fiscal-geral, Lorde-conselheiro, Lorde-guadião e, finalmente, Lorde-chanceler. Ainda em 1618, ele também foi nomeado Barão de Verulã. E, em 1621, ele foi visconde de Saint-Albans. Mas aí, calma, é que vem a reviravolta. Em 1621, Francis Bacon, o grande chanceler do rei, foi acusado de suborno e corrupção pela Câmara dos Comuns e também condenado pela Câmara dos Lordes ao pagamento de uma enorme multa e também à prisão na Torre de Londres. Apesar de ser perdoado, né, pelo rei depois, ele não pode mais, depois disso, retornar para as atividades públicas. Aí, então, o que ele faz? Ele acabou ficando famoso por ser um ótimo orador, um ótimo escritor, né, da carreira política dele. E aí, ele pega o restinho da vida dele e dedica inteiramente à filosofia científica e também ao ensaio político. E a sua obra literária teve muito mais importância do que toda essa confusão da carreira dele de estadista. Vendo ali o problema do método indutivo, Bacon queria restituir ao homem um domínio sob a natureza de que ele não gozava desde o Jardim do Éden. Mas Bacon pensava que o caminho para isso não era uma especulação abstrata dos filósofos, né, que ele chamou de especulações infrutíferas, mas a cuidadosa observação da natureza e dos procedimentos da natureza. Bacon afirmava que o problema das crenças dos predecessores dele, né, dos filósofos que vieram antes sobre a natureza, era que essas crenças, elas eram cheias de pressupostos dogmáticos, ou porque resultavam de generalizações precipitadas a partir de um mero punhado de casos, né, ou porque esses filósofos não estavam observando direito a, com cuidado, né, esse método de pensamento. É aí então que Bacon propôs que as verdades gerais, elas deviam ser determinadas por uma ascensão gradual de graus menores para graus maiores de universalidade, ou seja, um método. Por exemplo, pensa num corvo. Que cor que é esse corvo? Preto? Mas quantos corvos você viu na vida? Todos? Ué, então como é que você pode supor que todo corvo é preto? Tá vendo? Então como a existência de um corvo preto não prova que todos os corvos que existam são dessa cor, a gente deveria começar a verificar corvo a corvo, caso a caso. Por exemplo, começando pela torre de Londres, né, aí vê que eles são pretos, depois das cidades de Londres, depois do mundo inteiro, né, e até chegar a uma máxima variação de corvos. Bacon esperava que, em algum momento, a gente chegasse à crença sobre o mundo que se aplicaria a todos os casos e estaria, então, acima de qualquer dúvida sensata. Bacon começou a adotar esse procedimento compilando tabelas de suas observações e também usando um procedimento de eliminação para determinar as propriedades que estavam sempre presentes numa dada situação e, a partir dessa observação, elas não deveriam ser só incidentais, porque elas estavam sempre presentes, então, isso deveria significar uma certa universalidade. Foi usando esse método, então, que Bacon inferiu agora corretamente, por exemplo, que o calor era gerado pela vibração de pequenas partículas. A vantagem do método de Bacon é fazer a gente ter uma conexão direta com o mundo que a gente pode ver, tocar, sentir e não ficar deixando a gente se arrastar por voos fantasiosos imaginando coisas sobre a origem da vida ou do mundo ou sobre como elas vão ser no futuro, né? Parece mais realista e sensato, né? Mas há um problema também com o comitante a isso. Se a gente fosse fazer sempre assim, tomando ao pé da letra o que Bacon falou, indo de caso a caso, a gente ia enfrentar uma tarefa enfadonha, inesgotável. Tem no mundo tantos dados para tantas teorias que a gente não ia saber por onde começar ou até onde terminar. É bem provável também que a gente morresse de velhice antes de conseguir levar a cabo a observação suficiente para descobrir, por exemplo, só uma lei da natureza. Então, é claro que é preciso a gente fazer um recuo, né? Achar o meio termo aí. Por si só, a observação não orientada é insuficiente. A ciência precisa também de hipóteses, palpites, racionais para a gente ser guiado nesse mundo na pesquisa. E essas hipóteses brotam da imaginação do cientista e não apenas do mundo à sua volta. Foi só no século XIX, com a pesquisa, por exemplo, de Darwin nas ilhas de Galápagos, que o método meticuloso, laborioso de Bacon foi empregado pela ciência com inequívoco sucesso. A indução é falha, não revela a verdade, pode nos acostumar mal, mas a gente não consegue viver sem ela. Apesar de todas as deficiências da indução como método da pesquisa científica, ela ainda apoia a gente quando a gente espera, por exemplo, que o açúcar adoce o nosso café da manhã em vez de deixar ele salgado. Quando você joga, sei lá, um adoçante e espera que ele fique doce e não salgado. A gente acredita nessa regularidade está tão entranhado na gente que se uma manhã o nosso café tivesse um gosto esquisito, a gente ia acabar supondo que nós usamos sal ou outro líquido qualquer, se for o adoçante, ao invés de pensar que o açúcar perdeu o gosto ou que o adoçante não adoça mais. Não agrada a gente pensar, por exemplo, que suposições desse tipo são precipitadas, porque as explicações para essa regularidade no mundo não parecem para a gente mistérios completos. Quando a gente atira um tijolo a uma vidraça, essa vidraça quebra porque os vidros são frágeis e os tijolos são duros. A ação de quebrar não acompanha o arremesso do tijolo de maneira inexplicável. Quando a gente observa o episódio, um evento parece levar a outro, tijolo que quebra a vidraça. Mas se o tijolo se transformasse em um ramo de flores, por exemplo, quando ele atingisse a vidraça, a janela, a gente não ia concluir imediatamente que a causa dessa transformação de tijolos em flores foi o nosso arremesso. O que a gente ia pensar? A gente ia pensar que aqueles tijolos não eram de verdade. Eles eram falsos, eles tinham, sei lá, flores ocultas, eram truque de mágica, ou que a gente estava até alucinando, né? Que a gente precisasse talvez ir no médico. Muitas vezes, o senso comum leva a gente a rejeitar as conclusões que a indução nos levaria a acreditar que fossem prováveis. Se fosse verdade que a probabilidade da recorrência de um fenômeno aumenta cada vez que ele acontece, então, quanto mais a gente vivesse, mais se a gente tivesse acordado todas as manhãs, mais a gente teria a chance de continuar acordando todas as manhãs. Então, se eu acordo, quanto mais eu acordo, quer dizer, está repetindo, né? Está essa regularidade, então, quer dizer, tem mais chance de eu continuar acordando. Mas, por essa lógica, é o contrário que acontece, né? Quanto mais manhãs eu acordo, mais chances eu tenho de morrer, entende? Mais próximo da minha morte. Por isso que outras coisas devem entrar na conta dessa variável, né? Eu tenho que observar não só a regularidade do meu próprio despertar de manhã para tomar o café com o bolo, mas também a regularidade com que os indivíduos de certa idade, por exemplo, morrem durante o sono e não acordam de manhã para tomar esse café. Assim, uma indução é contrariada por uma indução diferente, ou seja, duas induções de campos diferentes. Se a gente chega até uma compreensão de um ponto suficientemente remoto, a gente chega também a conclusões que repousam uma fé cega na uniformidade da natureza. Então, as probabilidades meio que se igualam, né? Quando a gente coloca elas lado a lado. Acordar e não acordar. Essa coisa tem chance de acontecer como também não tem chance de acontecer. Então, ao que tudo indica, ter hábito é parte do que significa ser racional. Então, pensar a parte do hábito não é uma ação irracional. Há certos princípios que segundo os quais a gente deve viver, não porque eles são justificáveis pelo uso da lógica, né? Pensando no futuro. Por exemplo, a gente acredita que se a gente pular de um edifício alto, a gente vai morrer. Mas a gente não está fazendo isso porque a gente já morreu antes, né? A gente está prevendo o futuro. A gente já viu isso antes. A gente está confiando numa indução. Se não é rigorosamente lógico esperar que o futuro se assemelhe ao passado, também não é mais lógico esperar que ele não se assemelhe, né? Ficou elas por elas. As galinhas de Bertrand Russell, que tem o pescoço torcido em uma bela manhã e não vêem o café chegar, né? Não tomam esse café também. Não significa que são uma criatura estúpida porque elas esperam ganhar comida naquele dia. Mas Russell não foi o único a subestimar as galinhas. Francis Bacon, certo dia, fez um experimento, né? Ele tentou ali uma técnica de resfriamento de aves, pegou um bloco de gelo, colocou dentro de uma galinha e pegou um resfriado e morreu por causa disso. Bom, o que eu tinha para a gente conversar hoje era isso. Aqui do lado tem outros dois vídeos para vocês continuarem pensando com o Francis Bacon com a filosofia. Aqui também na descrição do vídeo outros links importantes. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo, me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!